Tá escutando aí o barulho do pincel? Olha que delícia. Uma musiquinha. A tinta vai cobrindo e vai tampando as imperfeições da peça. Um pouquinho de água nas cerdas do pincel ajuda essa tinta a esparramar mais fácil. Olha o tamanho, o comprimento do movimento do meu pincel, ó. Eu chego pegada aqui da parte de cima e vou lá embaixo. Se a tinta tá grossa, você não consegue desenvolver a pintura. Você fica aqui, passando aqui, 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 aqui. Vai marcando, dando um monte de marcas na sua pintura. Ó o movimento do pincel, vai e vem, ó. A tinta na consistência ideal, ela facilita o seu trabalho. Ah, mas eu vou ter que dar uma camada, duas, três. Qualidade, gente. Qualidade é tempo. É dedicação. Qualidade é conhecimento. Você gasta tempo agora e não perde tempo depois, na hora da finalização do seu trabalho. E pra falar a verdade, a gente vai ficando tão treinado, que às vezes você pinta várias peças de uma só vez. Coloca três, quatro, passa o fundo em uma, passa o fundo na outra. Rapidinho, você desenvolve a pintura quando você está treinando, tá? Olha que branquinho que já tá, que lindo, que lindo, que lindo. Então, obrigada por assistir. Agradeço a sua presença aqui no Ateliê Ana e Arte. Bora pintar e ser feliz. Agradeço a sua presença aqui no Ateliê Ana e Arte.